Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Você tá de mau humor. É, eu tô de mau humor. Não suporto mais essa situação, esse amor às escondidas. Não podemos sair pra tomar um café ou ir a um restaurante. Ela é uma boba. Estamos oferecendo o que ela quer. Deixar o caminho livre para esse tal de Alessandro Lombardo. E ainda duvida? Nós só ficamos aqui na sua casa com os empregados, com os parentes. Não temos nenhum momento de intimidade, Vitória. Eu já estou cansado. Jorge, ela é uma mulher jovem. Além do mais, sabe muito pouco sobre a gente. Nós também sabemos pouco ou nada dela. Eu quero gritar aos quatro ventos que eu te amo. Porque me sinto orgulhoso que uma mulher como você me queira, me ame. Está se enganando. Acontece que não tem coragem. Espero que ela não invente de fofocar com mais alguém. Ela também não é tão boba pra se comprometer. Não. Quem está se enganando é você. Que bom que você tocou no assunto, porque... Fala, o que vamos fazer? Falar a verdade pro Porfírio? Não. Aonde vai? Eu acho que a gente deve terminar. Esta é uma sociedade onde se aceita... Eu vou tentar ressuscitar a morta. Que um homem mais velho onde com uma jovem, mas não ao contrário. Isso não me importa. Me diz. Tem umas pessoas que querem sequestrar a Maria José. Mas eu sim. Eu me importo. Eu vivo assim. E assim estou acostumada. Para ela se fazer passar pela gêmea. Quem são essas pessoas? Quem são? A mãe da Maria José e o quadrasto. E minha tristeza não é tanto por mim, mas por você. Mas eu já disse que isso não me importa. Com o tempo você vai se importar. E por outro lado, eu... Eu tenho muitos problemas. Minha filha... Eu também tenho muitos problemas com a Katia. Por favor, me entenda. Vocês não podem me manter aqui feita uma prisioneira. Eu sou maior de idade e tenho o direito de viver a minha vida como eu quiser. E como você quer viver, filha? Você deveria estar feliz. Afinal, vai se livrar da Maria José e vai ter o Alessandro todo pra você. Mas e se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir nada. Fazendo tudo o que eu quiser, mãe. E agora eu vou me separar desse infeliz! E a criança? A não ser que você abra essa sua boca. Claro que eu não faria isso. Então fica fria que eu vou cuidar de tudo. Criança, não me importa. Te dou de presente. Venha, Sraquel. Mas a Helena e o marido podem se incomodar. Não tem porquê. Estamos fazendo um favor. Não. Eu não vou pensar nada. Eu estou cansada de todos vocês. A única coisa que me intriga é que o Ulisses tenha aceitado fazer uma viagem agora se está em jogo uma fortuna. Me olham como se eu estivesse louca. Como se eu fosse uma pêmpada desagradável. O quê? Tchau, querida. Vê se melhora. O que quer? Se embebedar até morrer? E pra que eu quero viver? O Ulisses me abandonou e o Roberto não serve pra nada. A Kátia e eu nunca fomos namorados. Saímos algumas vezes, mas... E todos vocês me odeiam. Vocês me odeiam. Nós só queremos te ajudar, filha. Não me interessa. Não pedi a ajuda de ninguém. Tudo bem. Você sabe como são as jovenzinhas sonhadoras. Na verdade, eu vim aqui pra falar sobre a Maria José. As portas dessa casa estão abertas pra você sair quando quiser. Mas você não vai levar o carro e eu vou cancelar todos os cartões de crédito. Por favor, Alessandro. Vai ter que ser assim, mãe. Gosta de cavalo, senhor Lombardo? Bruno. Pode me chamar de Bruno. Gosta de cavalos, Bruno? Eu adoro. Aí vem meu marido. Oi, meu amor. Talvez você tenha sido muito duro com ela. Parecia muito alterada. Este é o senhor Lombardo. Este é o meu marido, Dr. Jorge Kruger. Muito prazer. Meu amor, a Raquel chegou num ponto em que nós não podemos fazer nada por ela. Ela vai ter que reagir sozinha. Eu sei, mas a dona Vitória ficou muito angustiada. Luna! O que aconteceu com a Luna? Tá muito inquieta. A gente tá um pouco inquieta, senhora. Por que tiramos ela da cocheira? Tudo bem. Ela foi pra casa do Ulisses, mas antes, pararam pra comprar uma caixa de vodka. Ele veio falar sobre a Maria José. Está sabendo de tudo. Está evidente que Maura abriu a boca. Pois então. Helena comenta com Ulisses que Sandra não apresenta nenhuma melhora. Ele responde que precisam sequestrar Maria José e o bebê porque não pretende ficar sem nada. Maura fica furiosa quando Alessandro conta que vai voltar a se casar com Maria José e tenta convencê-lo de que é um erro. Helena promete a Maruá que vai ajudá-la a tirar Maria José de seu caminho para que se case com Alessandro. Mas pede a ela que não comente nem com Ulisses. Helena mostra a foto de Maria José para Jorge e diz que tem uma ideia. Jorge começa a investigar a vida da família Lombardo. Descobre que Bruno é um ressentido e diz a Helena que ele poderia ajudá-los em seus planos. Raquel tem um parto prematuro e a bebê precisa ficar na incubadora. Bruno exige que Ulisses lhe conte tudo sobre a mãe e a irmã gêmea de Maria José. Alessandro pergunta a Maura qual a sua relação com a mãe de Maria.